E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Oi, pessoal, tudo bem? Continuo aqui em Porto Alegre e eu tô com uma convidada super especial. Bom demais nessas viagens é encontrar pessoas como a Sheila, da Maqueda. Sheila, obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu acredito que tempo é mais do que as pessoas dizem por aí, não é dinheiro, tempo é vida. Nossa, falei isso hoje! Olha aí, que massa! E aí você dedicar um pouquinho da sua vida pra trocar uma ideia comigo e com quem ouve aí o podcast. Então, obrigado! Ah, eu que agradeço! Conta um pouquinho da Maqueda, onde é que começou aí essa história? Ah, começa com a minha mãe, que ela fez um curso no SESI de cabeleireira e ali, no momento do maior desafio da vida dela, ela teve a oportunidade de trabalhar numa empresa de cosmética americana, depois ela montou um salão e ali tudo eu fui aprendendo, né? A área da beleza e aí num determinado momento que a gente tava com muitos desafios, a gente fechou o salão e aí eu fui em busca da minha identidade. Quando eu fui em busca da minha identidade, eu peguei todos esses aprendizados que eu tive, juntei tudo num caldeirão e mais essa coisa da busca da ancestralidade minha, de buscar minhas raízes, de onde eu vim, descobri que eu não vim do que estava escrito nos livros de escola, e sim que eu vim de reis e rainhas e que o meu nariz não era feio, a minha testa não era feia e que o meu cabelo não era feio. A partir daí eu comecei a trabalhar a questão de tratamentos pro meu cabelo e aí as clientes que eu também atendia em domicilino nessa época que eu fazia teatro, gostaram do meu cabelo e queriam também ter o cabelo como o meu, já deixando dessa coisa de ter que alisar, porque a sociedade queria o nosso cabelo lindo. E aí eu juntei o tratamento que eu criei e comecei a trazer pra elas produtos que eu comprava na perfumaria, mas aí os produtos da perfumaria começaram a ficar escassos, o mercado não via como lucro investir em produtos para cabelo crespo há sete anos atrás, que a Maqueda fez sete anos agora. E aí eu fui contra a maré e comecei com a minha irmã que trabalhava no desenvolvimento cosmético e a gente começou a desenvolver e começamos com dois produtos, com uma pessoa que a gente, um anjo que acontece, essas pessoas, essas conexões invisíveis que acontecem na vida, conectou com a gente e ajudou, que era de uma fábrica, e aí a gente começou com dois produtos. Eu fiz um trabalho de promoter, consegui quatro mil reais e investi na Maqueda. E aí a gente foi com tudo e estamos aí. Sheila, me diz uma coisa, dentro dessa tua jornada, qual foi o maior desafio? Eu acho que não ter investimento, sofrer preconceito por, na época, além de ser mulher e negra, ainda parecia apresentar mais jovem ainda e as pessoas não botavam crédito, uma menina, o que essa menina quer, né? E não ter grana mesmo, né? Então eram muitos desafios, né? E quando você fala em linha de cosmético, normalmente quem está para o TAC, infelizmente, são homens, né? Então sempre era uma coisa meio que, o que essa menina quer, periférica, né? Então ela tinha tantas coisas, tantos não, né? Então tinha muitos desafios, né? Mas eu tenho uma mãe que falou para mim que segue, né? Ela não, que segue. É porque eu acho que muita gente na vida não dá esse salto, né? Eu estava te perguntando antes de onde é que veio esse salto. Então eu percebi na tua conversa que, primeiro, você teve que desconstruir uma imagem que o nosso mundo tenta passar. A partir dessa desconstrução, a tua autoestima eleva, logo da autoestima vem a autoconfiança. E você teve, além disso, a tua mãe te inspirando. Exatamente. Isso fez toda a diferença. Exatamente. E quais são os próximos passos para a Maqueda? Agora a gente quer expandir a Maqueda, né? Então a gente fez uma aceleração com o Itaú, com a Mulher Empreendedora, o ano passado, foi muito legal. A cada uma de startups está lá no Cubo, né? É, no Cubo. Já apareceu em Itaú muitas vezes, eu tenho um relacionamento com eles muito legal. E aí eu vou agora colocar o plano de crescimento que nós criamos lá. Então eu estou batalhando para colocar ele. Eu tenho várias formas de crescer com cosméticos, mas existem mesmo assim para você crescer muito desafio, né? Porque você precisa de estoque e eu não tenho investimento ainda para isso. Mas eu tenho muita confiança na vida. E eu sei que ela vai me conectar com as pessoas certas na hora certa. Eu também acredito nisso, então eu estou super entregando para o universo o que tiver que vendir melhor. Ah, bacana. Eu adorei te conhecer, tua energia é massa. Que bom. Eu tenho certeza que, eu digo muito, essa questão que se fala tanto em buscar as coisas, quando a gente se conecta com as pessoas certas, e quando a gente tem a energia do bem, a gente quer realmente fazer algo que não seja só ganhar dinheiro, né? Eu tenho dito muito que o negócio não pode ser binário, ou ele tem que ser ir. Dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo. E eu sei que é isso que você faz com a Maqueda. Então, parabéns, viu? Obrigado. Sucesso e obrigado por parar aqui e bater um papo. Eu que agradeço. Vamos dizer uma coisa, qual é o site da Maqueda para a turma? Maqueda é www.maquedacosmetics.com.br E o Instagram é... Arroba... Deu tchutchu. Arroba Maqueda Cosmetics BR. E o meu é arroba Sheila Maqueda. Então, segue lá porque, ó, empreendedora, muito bacana. Um produto muito bom e conectada com a essência boa da vida, né? Com os valores. Então, segue lá que vale a pena. Foco de empoderar mulheres também, né? É isso. Sempre. Sempre, sempre. Eu tenho três mulheres lá em casa. Graças a mim, mulheres são um pouquinho melhores como homem. Um pouquinho. Ainda estou evoluindo. Não precisa evoluir muito. Estão evoluindo junto. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast. E até a próxima.